Primeiramente, boa tarde a todos. Só esperar a Fernanda iniciar aqui a capvação, que a gente já inicia. Pronto, gravando. Então, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou enfermeiro, sou especialista em urgência e emergência e atualmente sou residente em terapia intensiva também. Hoje a temática que nós vamos abordar aqui é a respeito de drogas vasoativas, algo que é bastante comum na nossa realidade aqui da terapia intensiva e também é um serviço de urgência em boa parte deles, tá? Mas aí quando a gente fala de drogas vasoativas, a primeira coisa que vem à nossa mente é isso. O que são essas medicações? Quais são essas particularidades, essa distinção de outros medicamentos inspecíficos, essa atenção a mais que nós precisamos ter. Essas drogas, elas são substâncias que apresentam uma grande repercussão, um grande efeito vascular periférico, tanto pulmonar quanto cardíaco também, seja ele direto ou indiretamente falando. Eles atuam desde pequenas doses, tendo grandes respostas a depender do rápido, curto e também da propriedade dessa medicação em específico. Outro ponto também que a gente se atenta, frente a essa questão dessas drogas vasoativas, é a questão da via de administração. Aqui não tem até que não, mas nas enfermarias nós temos muita discussão frente a isso. Qual a via que essa medicação deve ser feita? E questão da permanência, via de administração, cuidados mesmo de enfermagem, principalmente com esse tipo de medicação em específico, tá? Que nós vamos ver aqui um pouco mais adiante também. Quando a gente fala das drogas vasoativas, na maioria das vezes, elas, por apresentar essa maior repercussão, tanto a endodinâmica quanto a função pulmonar também do paciente, elas possuíam uma potente ação que determina a mudança drástica do parâmetro circulatório. Respiratório pode trazer sérios efeitos adversos. Dentre eles que nós observamos, um dos principais é quando a polo de travazamento também dessas medicações. Por isso que o ideal é que sempre que esses pacientes que estejam em uso de algum tipo de drogas vasoativas, eles estejam com o mínimo de monitorização, o mínimo de monitorização possível. Por isso que o indicativo, principalmente para esses casos, é dos pacientes que encontram-se dentro da terapia intensiva já, certo? Dessas drogas vasoativas, nós podemos dividi-las em categorias. Eu trouxe aqui para vocês as principais. Nós temos as catecolaminas, que é a moribinefrina, a epinefrina, a dopa, a dobuta, a dopexamina e a isoprotenerol também. E o que nós votamos em relação, quando a gente fala de droga vasoativa, é principalmente isso. Quando a gente fala de droga vasoativa, a primeira coisa que vem para a gente é a percussão, o êxodo cardíaco desse paciente. Esse paciente, em caso de chocado, um paciente potêncio, por exemplo, a gente associa muito a droga vasoativa à questão da pressão também. E aqui nós temos os principais desses exemplares. Nós vamos falar um pouco mais aparentemente, especificando mais um pouco a respeito de cada um deles. Dentro dessa categoria também dessas drogas, nós temos o hormônio antidiurético, que como principal representante nós temos a vasopressina. Temos também os vasodilatadores, que nós temos o nipride e a nitroplitoglicerina, que entra nessa questão também do ajuste de pressão, tá? Nas drogas vasoativas, nós temos os vasodilatadores, como eu mostrei lá anteriormente para vocês, que eles atuam provocando uma vasoconstricção e aumentando a resistência vascular perfeita, ocasionando assim a elevação da pressão. Como, por exemplo, o maior representante que nós temos é o nipride, a noradrenalina. Nós temos também aqui os inotrópicos, que atuam na compatibilidade do miocardio. Nós temos os vasodilatadores, que provocam a dilatação, como o nome mesmo já diz, e diminuem a resistência vascular periférica e, ocasionalmente, reduzem também a pressão do paciente. O que nós notamos dentro dessas medicações é que são medicações de inclusão contínua, geralmente, e a partir do momento que essa medicação, pequenas doses, nós temos uma grande repercussão. O ajuste de 2, 3 ml por hora de inclusão dessas drogas vai ter uma grande resposta nesse paciente sistematicamente falando. Justamente por isso, naqueles pacificados um pouco mais instáveis, a gente precisa ter um rigor, precisa ter uma atenção maior frente àquele caso para fazer o ajuste dessa dose justamente por isso. porque o paciente, a partir do momento que ele encontra essa hipotência, a gente entra com a droga vasoativa e não vai ir tateando, fazendo esse ajuste daquela dose, para fazer o desmame um pouco mais complexo e também essa retirada bruta, por isso nós precisamos orientar a nossa equipe técnica também frente a isso, para ter esse maior rigor e evitar que essas doses chegam a acabar. Porque se um paciente, dependendo de uma medicação dessa, se essa droga venha a faltar, algum cérebro para esse paciente, ele pode, na maioria das vezes, se eu estou sentindo chocado, pode virar óptico, tá? Esses cálculos, nós temos as fórmulas das drogas vasoativa, nós temos as fórmulas para calcular como deve ser a infusão, qual é a dose que deve ser tratada, e também nós temos as fórmulas para saber a concentração em curso, tá? Quando a gente fala do cálculo utilizado para saber o volume da infusão dessas medicações desse paciente, nós multiplicamos 60 vezes 1 kg de peso, posteriormente nós fazemos a divisão desse valor pela concentração da solução multiplicada pela dose desejada em miligramas por quilograma, vezes 1 minuto, multiplicado por meio. Mas assim, isso é algo que eu particularmente não costumo ficar tão focado nisso, porque hoje tem muitos meios que fazem esse cálculo mais fácil para a gente ter aplicativo, tem uma série de outras ferramentas facilitadoras para a gente dentro disso, tá? E quando essa droga está lá em infusão, para a gente saber qual é aquela concentração ali, a gente pega e faz esse segundo cálculozinho que está aí para vocês. É basicamente fazer o inverso do que a gente fez no primeiro momento, tá? Em relação a essa questão das drogas vasoativas, um grande problema que às vezes a gente enfrenta, é a questão dessa administração em povos, quando é feito aquele fluxo de drogas. Como eu disse anteriormente para vocês, possui uma grande repercussão vascular nesse paciente pela atuação dessa medicação, que atua diretamente ali no endotélio dele. Quando vou fazer a infusão de alguma outra substância que não tenha aquela atenção e faça um fluxo dessa droga vasoativa, vai trazer um grande impacto para esse paciente. Por isso que a gente precisa se atentar. É o momento também que entra aquela questão. Essas drogas geralmente são feitas em vias exclusivas. Um dos motivos é esse. O outro é por questão da compatibilidade mesmo com outras substâncias e outros medicamentos. Dentro disso, algo que a gente estava até discutindo alguns dias atrás, na Alzea Fernanda, em relação a essa questão do push-dose-pressure, é algo que é executado principalmente dentro dos atendimentos de urgência e emergência, que serve ele como uma ponte. Uma ponte, por exemplo, quando eu não tenho uma bomba de infusão, esse paciente está grave, eu preciso fazer a administração dessa droga vasoativa, eu não vou fazer um flush diretamente, mas eu vou fazer aquele ajuste de dose como se fosse algo mais subjetivo. Não é tão preciso quanto a infusão por uma bomba, por exemplo. Essa ponte vai desde o atendimento inicial até o tratamento definitivo com essas drogas vasoativas. E um principal exemplo que a gente tem é no caso do transporte mesmo. Às vezes o paciente vai ser transportado, aquela bomba de fusão para de funcionar, acontece algum outro evento adverso ali, é nesses momentos que a gente pode fazer esse push-dose-pressure, para tentar manter aquele paciente um pouco mais estável no antitampamento, com essa droga, certo? E nós precisamos atentar os cuidados também. Nós temos apresentação, o que na nossa realidade mesmo, eu nunca vivenciei, mas nós temos uma diferença entre a maior epidifrima, por exemplo, o N-tartarato de Norepinefrina. E nós precisamos buscar no N-tartarato de Norepinefrina a concentração da Nore. E na Nore, em específico, a concentração. Então a gente sempre precisa se atentar a essa questão. O que vem que essas ampolas trazem. Outro ponto também, que boa parte dessas drogas, elas são fotossensíveis. A gente precisa se atentar para a forma de administração. Essas drogas estão sendo feitas da forma mais adequada? Estão sendo feitas no equipe fotossensível? Outro ponto também, daquele momento da inserção do final do equipe. Até a inserção ali no catéter do paciente. Às vezes o pessoal vai colocando tanta extensão ali, que fica um negócio além de confuso, esteticamente ruim. E a possibilidade de ocorrer o erro é bem maior também. Por isso que a gente tem que ter um cuidado maior. E a questão da monitorização. O paciente, hoje mesmo, nós tivemos um evento aqui. Eu queria, seria até interessante, a Aline estivesse, para a gente conversar um pouco a respeito disso. Uma PAI, que a curva estava correta, a gente fazia a lavagem, estava tudo certo, mas a gente não conseguia pegar uma pressão com um guia. Quando a gente fez a troca de todo o sistema, fez a troca do monitor, foi quando a gente evidenciou que o problema estava no monitor. O paciente estava ficando em pertença, mas o problema era a compuração do monitor. Ele estava desregulado ou algo assim. Então a gente sempre precisa associar, com o paciente, com o que a gente está vendo. Para evitar os casos da famosa monitorite, que são os casos dessas intercorrências associadas, principalmente só aquele que a gente consegue visualizar ali. Quando a gente fala das drogas vasoativas, a primeira imagem, vocês conseguem visualizar? É isso que eu acabei de falar mesmo, a questão da quantidade dos extensores. Se vocês observarem, nesse modelo de freeway, aquela borboletinha superior dele, ela é fotossensível, diferentemente dos que nós temos aqui. A gente já não traz essa proteção. Outro ponto também, nós precisamos restripar. Elas devem ser feitas na via mais proximal possível do paciente. Então, esquecer aquela história de estar colocando aquele tanto de polivix, ficar fazendo esse aumento. Às vezes é necessário, mas a gente tem que tentar restringir. Por exemplo, se a gente está com um tibó, precisa mesmo ficar com aquele tanto, todas as vezes, o tempo todo, com aquele soro pendurado? Às vezes não. A gente pode tentar fazer essa redução. Evitar injetar outras medicações em bolos. Por quê? Porque em um circuito, por exemplo, eu fiz o cálculo, como vou mostrar na imagem para vocês ali, só que vocês vão me desculpar, que eu não lembro o certo valor. Eu esqueci minha bolazinha. Mas se não me falha a memória, é aproximadamente uns 4 ml a mais. Quando a gente faz um bolo de uma medicação somente do espaço, daquele polivix, é cerca de 4 ml. Se o paciente já está com a infusão de norepinefrino, por exemplo, a 10 ml a hora, quando eu faço esse fluxo de 4 ml a mais, mais as medicações, então a gente já vai trazer uma grande repercussão para ele. Isso também é algo bastante sério, tá? E sempre buscar. Óbvio, nem sempre nós vamos conseguir, mas a gente tem que tentar ao máximo fazer essa administração nessas vias exclusivas, tá? E a questão do princípio básico de o conhecimento das medicações. Nós precisamos conhecer a questão da farmacologia, da farmacocinética, como que vai ser a interação dessas medicações naquela via que a gente está administrando. Porque nós temos algumas medicações que, às vezes, são um pouco mais básicas e podem interferir na... Tanto naquela parte do medicamento propriamente dita ali na infusão, quanto também na parte hemodinâmica do paciente. Isso aí foi só uma simulaçãozinha que eu fiz para saber, mas eu esqueci o valor. Depois eu conto para vocês. Mas não é nada mais que isso, mais que 2, 3 ml. Aí eu fiz o cálculo ali na primeira imagem, que vocês podem observar. Daquela primeira inserção que eu fiz para fazer a administração de medicações do equipe, pontabilizado mais o Polifix, dá uma diferença de 2 ml para o que é só o Polifix direto. Então, isso aí a gente dá para ter uma ideia que quando soma mais aquela distância do catéter central, é um volume grande, tá? Para esses nossos pacientes tão grátis. E agora entrando na parte das principais reações, de uma das principais intercorrências que nós temos, que é a questão do extravasamento dessas medicações, tá? Boa parte do... Quase sempre que esses pacientes vão receber algum tipo de droga vasoativa, o indicativo é que eles possuam uma via exclusiva, que seja feito em um catéter de novo central, mas às vezes não é bem isso que acontece. Não é essa a nossa realidade. Às vezes, não tem médico no momento para fazer a inserção desse catéter central, não tem um enfermeiro capacidade para fazer a inserção de um pico, por exemplo. Aí essa droga, ela deve ser iniciada. A gente não pode estar retardando por esse motivo específico. Pode ser administrado assim, em uma via periférica, mas nós precisamos otimizar e prontificar ao máximo a inserção de uma via, de um catéter central, que será um dia definitivo para essa administração dessa medicação. E também sempre monitorizar ao máximo e com maior rigor, depois de uma hora, a cada 30 minutos, para evitar esse tipo de extravasamento. E eu estava até fazendo algumas leituras essa semana a respeito disso, que eu acho muito interessante. Quando a gente vai fazer a inserção de alguma droga vasoativa, em um catéter periférico, a gente vai lá para funcionar aquele paciente. O que é que geralmente a gente busca? Geralmente a gente busca uma veia mais calibrosa, uma veia mais profunda. E o indicativo não é belíssimo. A indicação é que a gente procure uma veia um pouco mais superficial. porque se porventura tiver um extravasamento, é o mais superficial, é o mais fácil da gente visualizar e até mesmo prestar os cuidados, tá? Para esse paciente. Nessas imagens vocês podem visualizar que nós temos na segunda e na terceira nós temos isso. Questão do extravasamento dessas medicações. Para o caso de um paciente que já está na unidade de terapia intensiva, fazendo tratamento, boa parte do tratamento, que será longo. E ainda tem um caso de ter que tratar futuramente uma lesão, o paciente é o extravasamento de medicações, isso é muito sério, tá? Na legislação, traz que em relação à legislação do cofêmico, não do cofêmico que eu li, mas tem alguma outra parte da parte judiciária em específico. Traz que aqueles pacientes que desenvolvem qualquer tipo de lesão corporal, lesão por pressão, essas lesões por extravasamento de medicações, dentro dos serviços hospitalares, isso é caracterizado como um crime, isso é uma lesão corporal leve. Então, nós respondemos judicialmente por isso, e isso é muito sério também. Lá naquela primeira imagem, vocês podem ver, aqui dentro a gente trata de uma necrose de extremidades. Essas medicações, por fazer essa vasoconstricção, ela tente a deixar esse paciente com a extremidade um pouco mais ciamótica, um pouco mais fria, e a gente precisa se atentar a isso. Um dos cuidados de enfermagem, nesses casos, dos pacientes com drogas vasoativas, também é fazer o aquecimento desses membros periféricos, para evitar que esse paciente venha a ter uma necrose e até a perda desse mundo futuramente. E dentro dessa questão das drogas vasoativas, principalmente o que a gente tinha para trazer para vocês é isso, agora fica alguma contribuição que a Fernanda tenha para fazer conosco também, ou algum outro que queira falar com a minha vontade. queira falar com a minha vontade. E aí a Fernanda, A CIDADE NO BRASIL